Esta mulher está jogando futebol contra um inimigo terrível, o Atari Video Game. O inimigo conta com Pelé e outros super craques em sua equipe. Mas a mulher desafiou sua inteligência e venceu. Atari Video Game, o inimigo que todos querem ter. O Atari da Atari. O Atari, o inimigo que todos querem ter.